A morte faz parte da natureza, então acho que tinha que ser algo mais falado. Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje o assunto é bem delicado, difícil, é um assunto que a gente nunca se prepara, é um assunto que um dia, infelizmente, vai fazer parte da vida de todos nós, mas a gente nunca sabe quando, como, é algo que eu estou aprendendo, sabe? A lidar, eu estou aprendendo a navegar, tanto do meu lado, quanto com relação aos meus filhos. Então eu queria trazer um pouco do meu pensamento do momento, depois de cinco meses de perder meu padrasto, que foi meu segundo pai, e o pai que, eu sempre falo, é o pai que me escolheu, porque quando ele casou com a minha mãe, ela já tinha uma filha, então ele teve que escolher ser pai, né, no sentido, assim, de acolher a filha da esposa dele. E ele fez isso com uma excelência, assim, tão grande, tão grande. Então eu considero ele como meu pai também, e eu sou muito, muito grata pela vida dele, pela convivência, pelos ensinamentos. E é muito estranho, sabe, gente? Quando, é... Às vezes eu vejo alguém que perde alguém nas redes sociais, e às vezes é difícil da pessoa falar da pessoa que ela perdeu de novo, né? E deve ser por vários motivos, porque dói falar, ou então, às vezes pensa que, ah, não vou ficar falando isso, o pessoal vai pensar que eu só estou triste. Deve ter milhares de motivos das pessoas não falarem mais, né, da pessoa que se foi, ou da pessoa que a gente perdeu. Mas eu senti essa necessidade de falar, eu senti essa necessidade de fazer esse vídeo sobre luto mesmo. E é um luto recente, né? O que eu sempre escutei é que o luto, ele tem diferentes formas, ele tem diferentes momentos, né? Cada um tem um processo de passar por ele. E eu estou aqui para contar o meu e um pouco do luto da minha família. Primeiro, eu achava que a pior dor seria no dia que aconteceu, né? De saber que acabou, que não tem mais a pessoa. Também achei que uma das maiores dores seria no dia do enterro, que é algo que a gente não se prepara, né? E eu não sei nem se tem como se preparar. Mas é porque a gente não fala muito sobre a morte, né? A gente não fala muito sobre a falta, ou... Sei lá, quando a gente não estiver mais aqui, o que a gente quer que os filhos pensem, sabe? Façam. E essa é uma coisa que eu tenho pensado muito com relação a mim, sabe? Que eu acho que eu deveria, sim, falar mais sobre a morte aqui dentro de casa. Não para assustar, mas para preparar, né? Então, a morte faz parte da vida de todo mundo, faz parte da natureza, né? O quanto a gente vê diariamente, né? Um bichinho morrendo, um cachorrinho, um gato, as folhas, né? As plantas e... Mas principalmente os seres vivos, né? Uma lagartixa sendo esmagada. Claro que eu não estou comparando, gente, inseto com pessoas. Não é isso. Mas, assim, a morte faz parte da natureza. Então, acho que tinha que ser algo mais falado mesmo, assim. Eu admiro muito as culturas que falam mais sobre isso, né? Até o filme Coco é a coisa mais linda, né? Da Disney, que fala sobre a morte do jeito que eles colocaram no filme. Achei tão legal, assim, que a pessoa está viva, a alma dela fica viva enquanto a gente continua falando dela. Porque depois que a gente para de falar dela, né? É como se ela estivesse esquecida, daí a alma não está lá. Não é isso que eu acredito, é... Assim, eu não acredito nesse sentido que o filme mostra, Mas eu achei tão lindo e tão válido e tão real no sentido, assim, A pessoa, ela continua viva se a gente continua falando dela. E é por isso que eu quero falar mais também sobre o Isaac e sobre essa nossa perda. Porque eu não quero que ele morra das nossas memórias. Faz sentido? Então, como eu falei para vocês, eu achei que o dia do enterro, O dia que a gente tem a notícia seria a pior dor. Mas eu vou falar para vocês que a dor, ela aumenta. E eu nunca imaginei isso. É uma coisa, assim, a dor, ela vai intensificando, Porque a gente começa a lembrar das coisas que a gente já passou, né? Então, da falta que a pessoa faz. E também, uma coisa que me doeu demais, era sempre de pensar tudo o que ele não vai viver. Tudo o que ele não vai ver, né? Eu falei no outro vídeo, quando aconteceu. Ele não vai ver os filhos do meu irmão e da minha cunhada, né? Ele não vai ver as minhas crianças crescerem. Ele não vai ver os filhos da minha irmã crescerem. Ele viu eles pequenininhos. Mas ele não vai ver outras fases da vida deles, né? E eu sei que tudo bem, né? Nem todos nós vamos ter esse privilégio de ver os netos crescerem. Só que isso dói. Não quer dizer que não dói, sabe? Eu sei que é uma realidade, mas não quer dizer que não dói. Principalmente quando é muito repentino, assim, né? No caso dele, ele foi fazer uma retirada de pedra lá, de vesícula, desencadeou na pancreatite. E deu o que deu. Então, foi algo muito rápido, assim. Coisa que a gente não imaginava. E fez eu colocar muitas coisas em perspectiva. Às vezes, quando alguém perde alguém, né? Pensa, ah, agora eu vou viver uma vida louca. Tipo, como se não houvesse amanhã. Porque o momento é agora. E realmente é. Mas, claro, não viver de uma forma inconsequente. Mas como, realmente, a gente sentiu na pele como a nossa vida é frágil, né? Como a nossa vida é muito, muito frágil. E eu tô navegando nesse momento agora, sabe? Dessa dor, assim, de estar dentro de um carro. E aí, tem muitos lugares aqui que ele adorava, né? Que ele gostava de passear, de ver, de presenciar. E aí vem aquela dor. Meu Deus, ele não vai mais viver isso. Meu Deus, ele não vai mais ver aqui. Né? Eu fui na Universal com as crianças. Eu tenho uma cena dele, assim, na minha cabeça. Empurrando o carrinho com as crianças. É, tinha um monte de criança em cima do carrinho. E ele empurrando com a mochila. Ele sempre... Sempre um gentleman, né? Me dá aqui, eu carrego, eu faço, não sei o que. E aí, quando eu passei lá naquele mesmo lugar. Eu falei, meu Deus, ele não vai mais passar aqui com a gente. Ou ele não vai mais empurrar o carrinho com as crianças. Ele não vai mais carregar a mochila pra mim. Não é sobre mim, sabe? Eu penso nele, sobre ele. E penso, óbvio, na falta que ele faz pra nós. Quando eu vejo vídeos antigos aqui... E ele em todos os... Os momentos... Acabou a bateria, bem no meio da falta. Mas todos os momentos, os nascimentos das crianças de aniversário. Eventos meus, assim... Coisas que eu tenho tudo vídeo gravado, né? Ele tava sempre lá. Então tem essa parte que ele faz falta para mim, né? A minha referência como pai ali, como avô. E que hoje, né? O pai do Ricardo não está mais aqui. Eu tenho meu pai, graças a Deus. Então as crianças já perderam dois avôs. Então é muito difícil, gente. É muito difícil. E... Às vezes eu tô dirigindo assim, sozinha. E aí ele gostava muito de Bon Jovi. Muito, 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 muito de Bon Jovi. E a gente ama Bon Jovi aqui em casa. Vocês sabem muito bem. Já viram até o Henrique cantar. Então quando eu tô dirigindo e vem uma música, um rock mais antigo, alguma coisa assim. Principalmente Bon Jovi que eu tenho na minha playlist. E aí eu começo a chorar, 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 chorar. E é interessante que a gente não sabe o que fazer com esse sentimento, entendeu? Ao mesmo tempo que eu quero que ele pare, tipo, eu quero parar de sofrer. Ao mesmo tempo eu sinto que quando a gente força uma barra de fazer parar, de doer. Depois parece que vem mais forte. Uma coisa que eu não tenho conseguido fazer. Eu tô falando com vocês isso, mas eu não tenho conseguido fazer. É falar com os meus irmãos. Tipo, eu não falo com eles sobre isso, assim. A gente fala e já fica quieto, sabe? A gente fala e já muda de assunto. Tipo, que eu acho que é uma coisa que dói muito. E é uma coisa que une nós, né? Ele é uma coisa que une nós. Porque por causa dele que eu tenho meu irmão Rodrigo e a Fernanda. Eles não são meus irmãos do mesmo pai. Então o Isaac é uma pessoa que, né? Permitiu que eu tivesse esses dois irmãos. Então eu vejo muito dele neles, né? E por algum motivo eu não consigo conversar. Eu, Flávia, que gosto de falar dos sentimentos que eu não consigo conversar com os meus irmãos sobre a perda. Eu não sei nem o que falar, entendeu? E a gente só fica assim meio, tipo, é... Aí a gente já muda de assunto, sabe? Então a gente tá aprendendo a navegar todas essas coisas. Eu não me senti confortável ainda, né? De pedir pra minha mãe falar nada, assim. Acho que minha mãe nem faz parte desse mundo dela. Ela aparece aqui porque ela vem junto na minha. Ela é super generosa e acaba fazendo parte desse mundo aí da internet. Mas ela em si, né? Não põe nada pro mundo. Então eu não me sinto confortável, assim, de pedir pra ela falar alguma coisa. E ela tá passando por um processo que eu nem sei explicar. Sabe, gente? Eu nem sei explicar. Ela é muito pra cima. Vocês veem os postos dela alegre, feliz e tal. E ela é assim. O que vocês veem é o que a vovó Nete é. Só que por trás dessa alegria, né? Óbvio que tem a dor também. Que tem a parte de processar a dor. E ela tá tentando fazer o caminho dela. Ela não conseguiu ficar em casa, por exemplo. Não tá na casa dela desde que tudo aconteceu. Ela tá procurando outros caminhos aí. Ela quer sair da casa dela. Ela tá indo pra chácara, tá indo pra vários lugares, né? Ficando com os irmãos dela. Mas assim, ela não quer ficar em casa. Pra você ver como tem muita gente que age de formas diferentes, né? Tem gente que quando o esposo falece, não desfaz as roupas por anos, né? Fica ali, sei lá, anos e anos com o guarda-roupa intacto, com as coisas intactas. Minha mãe é totalmente ao contrário. Ela já desfez de tudo. Tipo, um, dois dias depois, ela já, tipo... Então assim, cada um reage de um jeito. E a gente... E não tem certo e errado. A única coisa que eu acho que é importante a gente fazer, que seria não necessariamente certo, mas eu acho que é importante é a gente falar sobre o assunto. Quando a gente estiver pronto, né? É a gente dar abertura pra esse sentimento. Porque quanto mais a gente esconde, mais a gente tenta guardar, mais a gente tenta reprimir, ele vem maior depois. Ele vem pior. E eu tô tentando fazer muito isso com as minhas crianças. O Charlie não toca no assunto. Ele fala às vezes, mas ele fala de uma forma até fria. E a Vitória e o Henrique ficam bravos com ele. Tipo, meu, do jeito que ele fala, parece que ele não tá nem aí. As crianças falam, você nem liga que isso aconteceu? Ele, claro que eu ligo. Mas ele tem quatro anos, né? O entendimento dele é totalmente diferente. O Henrique não teve uma semana desde que quando aconteceu, que ele não toca no nome do vovô. Que ele não chora. Ele chora toda semana, em algum momento do dia. Normalmente é no final do dia, onde ele tá mais cansado, é mais antes de dormir. E aí vem uma emoção. Ontem, por exemplo, eu fui no pediatra. Eu fui levar ele no pediatra, que eu contei pra vocês que ele tá com uma alergia aí, que a gente tá tentando descobrir. E aí no caminho, eu coloquei uma música gospel, né? Em inglês, chama Canvas and the Clay. Canvas and Clay. Uma música linda, 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 né? Gospel. E ela é... Toda música que é mais emotiva, assim, o Henrique já chora. Isso é normal dele. Assim, ele chora desde bebezinho. Quando eu coloco uma música romântica, emotiva, ele já chora. E ontem, né? A gente tava no carro, daí veio essa música gospel aí. Daí eu só olhei no retrovisor, assim, a cara dele já bem, bem, tipo, assim. Eu falei, tá tudo bem, filhos? Quer conversar? Daí ele falou, não, essa música fez eu lembrar do vovô. Então agora, toda a parte emotiva dele tá fazendo ele lembrar do avô. Quando a gente tá em algum lugar, ele lembra do vovô. A mesma coisa que eu, né? Assim, quando a gente vai em algum lugar, vai fazer alguma coisa, ele lembra do vovô. Então, pro Henrique, tá sendo um processo muito doloroso, só que ele tá conseguindo colocar pra fora e expressar. Porque eu sou muito grata por isso, porque daí a gente pode conversar sobre assuntos, sabe? E uma coisa que eu nunca faço, gente, nunca faço. Eu nunca falo, ai, não, fica triste. Ai, não, tá tudo bem. Porque não tá tudo bem, né? Sempre que eu faço, eu acolho ele. Eu falo, filho, eu sei, eu também tô muito triste. Eu também sinto muito a falta dele. Porque eu acho que pra uma pessoa sensível assim, e você vê como cada um precisa de uma resposta diferente também. Uma pessoa sensível como ele, se a gente fica, ah, não, não é nada. Que nem o Charlie já é da brincadeira, ele dá risada, ele faz piada com os assuntos. E aí parece ser insensível pra pessoa sensível, entendeu? Então, eu nunca mudo de assunto quando ele tá assim, porque eu quero que ele entenda que sim, é um problema. Não um problema, mas que sim, é algo que dói. E que sim, a gente sente muita falta dele, que sim, é motivo de chorar, entendeu? Então, eu sempre falo, fala com a mamãe, eu também sinto muita falta dele. E eu percebi que agora, depois de cinco meses, antes ele chorava mais tempo, assim. Toda vez que ele chorava, a gente ficava conversando, e ele estendia, assim, esse sofrimento. Ontem, por exemplo, assim que eu falei, nossa, filho, eu também sinto muita falta dele. Que triste, né? E ontem eu falei até pra ele, eu falei, e pra mim o que é triste é que não deu chance nem da gente dar tchau, sabe? A gente não conseguiu se despedir dele, se é que isso é possível. A maioria das pessoas não se despedem, mas eu não sei, eu sinto que faltou, sabe? A gente não conseguiu, quando ele ficou mal, ele ficou doente, a gente não conseguiu conversar com ele. Ele já ficou muito, muito mal, né? A gente não teve acesso a ele, aí depois já entubaram, enfim. Então, a gente não conversou, entendeu? Não teve algum tipo de fechamento. E eu falei isso pra ele, eu falei, acho que o mais difícil é que a gente nem teve a chance de dizer tchau, né? Claro, gente, eu falo sobre a parte espiritual, né? O que a gente acredita, nós somos cristãos, então a gente acredita que um dia, né? Quando Jesus voltar, nós vamos todos nos encontrar, se formos firmes e fiéis e fizermos nossa parte aqui também, né? Se Deus ver graça em nos salvar, eu acredito que nós vamos nos encontrar um dia. Então, eu falo da minha crença pra ele, que é o que ele tem hoje, né? Eu sou a mãe, o Ricardo é o pai, então a gente fala da nossa crença, né? Do que acontece depois da morte. E, sinceramente, ninguém sabe. A gente crê na Bíblia, mas é pela fé, né? Porque ninguém voltou pra contar, ninguém de verdade sabe o que vai acontecer. Mas, pela minha fé, é o que eu tento confortar o meu filho, e é por isso que eu me conforto também, né? Da onde vem o meu conforto, o meu socorro, a minha calmaria, né? É da minha fé, é da minha fé em Deus e em Jesus Cristo. Então, ontem, né? Que eu falei que eu sinto muita falta dele também, sem justificar, sem falar, ah, mas, assim, ah, eu sinto falta dele, mas a gente vai se ver no céu. Não, eu só falo assim, eu sinto muita falta dele também, o muito triste, quando eu lembro que ele não tá mais aqui. E ponto final. E aí eu senti que ele acalmou mais rápido, quase assim, ai, me senti ouvido, sabe? Pelo menos essa é a minha percepção, tá, gente? Eu não posso falar pelos meus filhos, é a minha percepção que eu enxergo neles. Eu não tô falando que essa é a verdadeira realidade que se passa dentro da cabecinha deles, porque eu acho que eu nunca realmente vou saber. Eu tô relatando a minha experiência de fora, né? Como eu estou recebendo as falas dele. E a Vi também, a Vi, ela não fala muito, mas ela fala assim, ela começa a ficar emocionada e a Vi não é de se emocionar. Ela é tão fofa, né? Ela é tão meiguinha, tão, assim, sensível ao sentimento dos outros, mas é difícil ela se emocionar. Quando eu assisto filme, quando tem alguma situação assim, eu tô sempre, ah, você sabe que eu sou fácil de me emocionar. Aí eu choro, 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 ela não se emociona. Mas, é, quando se fala do vovô, ela fica bem, bem emocionada. E eu contei pra vocês, eu acho, não lembro, é, por exemplo, no ano novo, tava todo mundo aqui, a gente tava cantando karaokê, tipo, no meio do nada, assim, né? Já era, já tinha passado meia-noite, a gente tava tudo feliz, brincando. E ela lá também, né, cantando, tocou o Taylor Swift, um monte de coisa que ela gosta, ela cantando. Aí, do nada, ela começou a chorar, tipo, no meio da festa. É, me abraçou e tal, e eu só abracei ela, falei, eu também sinto falta. Que eu acho que são nesses momentos, né, assim, que a gente tá junto, feliz. Que a gente sabe que ele gostava disso. A gente sabe que ele amava tá na presença da família. Então, a gente lembra dele, né? Então, pra ela, acho que foi isso também. Alguns momentos que pega pra ela, assim, que ela lembra, né? Tipo, o vovô não tá aqui. Então, ela chora, e eu só abraço. Eu tento ler os sinais deles pra eu poder responder da melhor forma. Como eu falei pra vocês, eu não tenho um manual aqui, né? Mas eu sigo alguns princípios da minha vida. Inclusive, né, eu falo do método do coração, que é o método que eu criei, assim, que... Onde eu juntei tudo que eu acredito na área da educação pra poder ensinar minhas crianças. E o método do coração, ele serve pra todos os momentos da nossa vida, né? Então, eu uso esse meu método do coração também pra lidar com o luto. Que um dos princípios é o ouvir, né? É literalmente ouvir. Então, eu tento ouvir as minhas crianças pra eu poder responder da melhor forma. E não vou acertar 100% do tempo. Não vou. E isso eu já fiz as pazes, sabe? Antes de eu ter filho e dar aulas, né? Estudar, fazer faculdade. Tá dentro da sala de aula. Eu tinha uma visão de que tinha mais um caminho mais certo de seguir as coisas. Mas hoje, tendo quatro filhos com personalidade totalmente diferente, eu sinto que tem sim os princípios que a gente deve seguir. Mas tem umas nuances aí no meio, dependendo da personalidade de cada um. Mas é isso, gente. Esse é o momento que a gente está agora. É um momento que a gente não... Aqui dentro da minha casa eu não deixo de falar. Mas eu não estou conseguindo conversar com os meus irmãos. Eu conversei bastante com a minha mãe. Mais do lado dela, assim. Eu falo mais sobre ela. Eu tento falar, e aí? Como que vai ser pra você agora? Então, minha mãe também está descobrindo como viver uma nova vida, né? Porque ela está casada com ele. Eu não sei se você sabe a história. Ela namorou com ele primeiro. Aí eles separaram. Aí ela namorou com o meu pai. Casou com o meu pai. Aí depois eles separaram. Daí ela voltou com o Isaac. Então ela conhece o Isaac desde os 15 anos, 14 anos. Então, assim, é uma vida inteira, né? De histórias. De muitos... De muito amor. Dor também, né? Eu acho que quem é casada há muitos anos sabe que existem muitos altos e baixos, sabe? Assim, muitos desafios. Então eles passaram por tudo que vocês possam imaginar juntos. Tudo não, né? Óbvio que tudo não. Mas passaram por muitas coisas juntos. Três filhos, muitos netos, né? Família desenvolvidas. Então, assim, ela está tendo que reaprender a viver. A saúde dela está sendo afetada, né? Essa parte está sendo afetada fisicamente. Quando ela tem um baque emocional na vida dela, a saúde física é afetada. Ela tem muita dor na coluna e tal. Então isso é algo que ela está tendo que lidar também. É o momento dela, né? E quando ela estiver... Se ela quiser, se ela achar que vai servir de aprendizado para alguém. Se ela achar pertinente falar algum dia sobre isso. Aí um dia eu trago ela aqui com vocês. Mas eu só queria contar a minha experiência, né? Da minha família. De como a gente está lidando com o luto mesmo. E como que é navegar esses primeiros meses aí. Sem a presença da pessoa, apesar dele não morar aqui perto de mim. Ele estava sempre aqui. E eu estava também sempre lá. A gente estava sempre lá. Então é uma falta muito grande. Muito grande. Principalmente na vida das crianças. Que eu sinto que eu tive o privilégio de crescer, né? De ter a convivência com ele. De estar, dele me buscar nas baladinhas. De ele fazer todas as coisas que os pais fazem, né? Pais presentes fazem ali de estar ali no dia a dia. De me levar no hospital com a minha asma. De pegar no meu pé. Enfim, tudo, tudo, tudo. Então eu tive esse privilégio de conviver com ele nesse sentido. E as minhas crianças, infelizmente, não vão ter essa chance. Mas espero que eu possa sempre contar as histórias. Que eu possa deixar mesmo a memória dele viver, né? E é isso, pessoal. Eu acho que, mais uma vez, é importante a gente falar sobre a morte. Eu ouvi uma fala do Abílio Diniz, quando ele faleceu. Agora, né? O pessoal começou a postar cortes de vídeos e tal. E ele falou uma coisa que me marcou bastante. Ele falou assim, eu não quero deixar um legado, assim. Eu não quero deixar... Ai, quando eu morrer, blá, 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 blá. Eu quero... Quero deixar algo agora, né? E pra mim fez muito sentido também. Porque eu fico pensando agora. Pensa assim. Eu não sei muito as histórias do... Eu tenho... O meu avô... Meus tios até falam sobre ele. Meu avô eu não conheci, né? Então meus tios falam um pouco sobre ele. Mas eu sinto que a memória vai se perdendo. Meu bisavô eu já não conheço, né? Meus bisavôs eu não sei nem o nome deles, pra ser sincera. Eu não sei o nome dos meus tataravós. Então se a gente pensar daqui a algumas gerações, ninguém vai saber quem a gente é. Então a gente tem que fazer o valer agora mesmo, viu, gente? É agora. É agora, é agora, é agora. Isso tem metido muito comigo. Eu sinto que eu faço o valer agora, mas se eu pensar de verdade, eu acho que tem muito espaço aí pra expandir. E eu tô passando por esse processo aí de autoavaliação, e de transformação mesmo de vida. Mas obrigada por estarem aqui, obrigada por fazerem parte da minha vida, e ter feito parte da vida do vovô Isaac também, que ele amava vocês, ele achava o máximo. Quando vocês paravam ele na rua, dava um abraço, né? Falava sobre o carinho que vocês têm pela nossa família, ele gostava demais, demais, demais. Então, obrigada. Se você foi uma dessas pessoas que fez o dia dele melhor, tá bom? É isso, pessoal. Não sei nem como terminar esse vídeo, mas vou mandar um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!